Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vossa lei se fundamenta na palavra dos apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram esta fé. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus amor, de um Deus amor, de um Deus amor, de um Deus amor. Tivemos nossas lives, nossos encontros, mas muitas famílias estudaram também sozinhas lá em casa. Queremos que você continue com a palavra de Deus, fazendo leitura, meditando, refletindo e aplicando em sua vida. Ela é luz aos nossos passos. Ela é luz aos nossos passos.